E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha aí a situação nesta quarta-feira, novamente a chuva retornou com força no Rio Grande do Sul, estou aqui numa praça que fica aqui em Triunfo, já está bem alagada, a enchente do Rio Jacuí ainda nem baixou, novamente o rio começa a encher, está o alerta da Defesa Civil aí, o rio começou a subir novamente, então as cidades que foram atingidas ali também, Rocassales, Mussum, região do Vale do Taquari, novamente sofrem com chuvas fortes, madrugada nesta quarta, muita chuva, muita chuva mesmo, vento, e está aí então a situação nesta semana no Rio Grande do Sul, vou chegar ali perto do rio, pra vocês verem, aqui é o centro, né, e o rapaz passando a sinaleira fechada ali, olha o perigo, aqui é o centro, né, muita chuva, agora meio-dia, e nós estamos chegando ali perto do rio, vou mostrar pra vocês qual a situação de hoje, o pessoal já começa a ficar em alerta aqui, né, o pessoal que mora perto do rio aí, pra evacuarem novamente, porque foi muita chuva, madrugada inteira, chuva com vento, né, bastante quantidade em pouco tempo, então é possível aí novamente uma enchente, aqui na região hoje, a região carbonífera, né, do Rio Jacuí, Ah, vou chegar perto do rio ali pra vocês verem. Vamos lá, pessoal, chegamos aqui perto do rio, esse aqui é o centro histórico, né, cidade histórica de Triunfo, aqui os prédios antigos, aqui à minha direita, prefeitura municipal, aqui o museu, Museu Parropilha também, antiguíssimo, tá, alguns prédios antigos aqui, ó, o pessoal que não conhece Triunfo, aí você fica bem no centro, tá, a igreja matriz, vamos aproveitar aí e vou mostrar um pouco da cidade pra vocês, né, a igreja matriz, e ali o rio Jacuí, aqui tem mais um prédio antigo, tem vários prédios antigos aqui na cidade, né, Triunfo é uma cidade histórica, né, vamos lá, vamos ver como é que está o rio ali, aqui tem a Rua dos Plátanos, está sendo revitalizado, vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, estamos entrando nela, aqui também tem alguns prédios antigos, algumas secretarias aqui, né, e lá à frente, lá é a prefeitura, vamos ver aqui como é que está a situação da ilha, e olha só, bem, olha lá pra aquela placa lá, ó, aquela placa, ela fica bem acima do nível, correnteza já forte, o rio começa a subir neste momento, é, hoje quarta-feira, né, dia 13 de setembro, novamente aí, é, o rio começa a subir, né, muita chuva, não para, pra vocês terem uma ideia aí, ó, chuva forte desde a madrugada, então está complicada a situação, o pessoal já está em alerta, a defesa civil, é, pra novamente, as cheias no rio Jacuí, uma pena que agora, como esses tapumes aqui, não tem como a gente ver, né, ali como é que está a ilha, mas está tomada, a enchente nem baixou ainda da outra vez, já começa a subir novamente o rio, agora nós estamos aqui, na rua que fica ao lado do rio, tá, que é o lado do rio, filmei no vídeo anterior aí, que aqui é onde a balsa encosta, quando o rio enche muito, né, eu estou sem estabilizador, pessoal, por isso que o vídeo está um pouco, mexendo aí, tá, mas eu fiz o vídeo na corrida, na verdade nem esperava fazer vídeo hoje, mas como teve o alerta aí, ó, esse aqui é o camping do Areal, ó, como teve o alerta aí da enchente, então eu vim aqui rapidinho fazer um vídeo, olha só, o rio, está bem cheio ainda o camping, ó, da outra vez, a água esteve aqui na estrada, aqui, ó, na segunda-feira, né, e novamente aí, então, alerta, o camping está fechado, a água esteve aqui, a água tomou toda essa parte aqui da estrada, no começo dessa semana, ó, bem alagado, olha aqui, olha só, é, complicado, hein, que mês de setembro, chuvoso, está sendo assim aqui no Rio Grande do Sul, você que me acompanha aí dos outros estados, o clima no Rio Grande do Sul hoje está assim, ó, esquenta, aí vem o ciclone, esfria dois, três dias, esquenta de novo, vem mais chuvas, então está sendo assim o clima hoje, está castigando bastante o estado aí, agosto, setembro, está bem complicado, aí esse é o vídeo de hoje, fazendo aí um pouco, é, fazendo de dentro do carro, né, porque a chuva não para, e não dá para a gente fazer fora ali, que senão se molha tudo, aqui também, ó, já acumulando água, água nas estradas, ó, bem tomado de água aqui, certo, pessoal, valeu, uma boa semana para todo mundo.